33 dias após a tragédia que deixou mais de 200 mortos, Petrópolis voltou a ser castigada por um forte temporal. Pelo menos 5 pessoas morreram e 3 estão desaparecidas. Não deu tempo sequer de recuperar os estragos deixados pela última tempestade. Petrópolis começou a semana com buscas às vítimas de mais uma enxurrada. Quando a gente pensa que a gente vai recomeçar novamente a nossa vida, a gente acaba passando por isso novamente. Bruno e Felipe tentaram salvar dois vizinhos. Escutaram o barulho, nós fomos até o local e localizamos esse casal de vizinhos lá, infelizmente, já sem vida. Foi no Alto da Serra a área mais afetada em fevereiro. 180 bombeiros trabalham sem parar. Quatro vítimas do temporal passado ainda não foram encontradas. Infelizmente, as fídeas não cicatrizaram da cidade. A corporação não saiu da cidade desde o mês passado. A gente continua com a operação buscando as vítimas do mês passado e agora a gente está incluindo esse novo desastre. O centro da cidade também foi novamente atingido pela enxurrada. Os rios que cortam a região transbordaram e chegaram a ultrapassar a altura de pontes e passarelas, levando tudo pelo caminho. Aqui neste trecho do Piabanha, a força da água foi tão forte que a estrutura de ferro ficou retorcida e tomada de lixo. A avenida atravessa toda a cidade de Petrópolis. Aqui, mais duas pessoas morreram no desabamento de uma casa. A chuva forte começou na tarde de domingo e se estendeu até a noite. Rezem por nós, porque a situação está ficando crítica. Olha que doideza, só misericórdia, meu Deus do céu. Olha a velocidade dessa água. E rapidamente, um carro ficou submerso. Uma mulher escapou por um tris de se afogar. O negócio aqui está feio. Olha o que levou a mulher. Nesta galeria, comerciantes desafiaram a força da água para segurar os estandes. Perto dali, a torrente arrastou dezenas de cruzes, fincadas em uma praça, para homenagear os 233 mortos da tragédia de 15 de fevereiro. 16 horas após o início do temporal, os socorristas se emocionaram ao salvar um cãozinho dos escombros de uma casa. Virou mascote de Isabel. Ela buscava notícias do irmão, que ainda está desaparecido. Ele vai representar a esperança, a vida, porque acho que é isso, né? Ele sobreviveu numa tragédia dessas.